Gente, e aí? Vocês gostaram da historinha do Roberto, o coelho esperto? Então agora eu vou ensinar para vocês a fazer a dobradura do coelho. Vocês vão precisar de um papel retangular. Mas se em casa vocês não tiverem a folha de sulfite, pode ser um panfleto de mercado. O importante é que ele tenha esse formato aqui, dois lados maiores e dois lados menores. A gente vai dobrar, deixando uma distância de uns dois dedos sem chegar no final. Vou levantar para vocês verem. Dois dedinhos antes de chegar no final. Aí vocês vão dobrar ao meio, como se fosse um nivinho, deixando a parte que sobrou para baixo. Sempre para baixo. E aí eu não sei, pode ser que vocês já tenham feito avião em casa. Será que o adulto da casa de vocês já fez algum aviãozinho aí na casa de vocês? Porque aí vocês vão dobrar até o meio, uma ponta indo até o meio e a outra ponta indo até o meio. Aí a gente fecha o livrinho de novo. Vai ficar assim. E nós vamos cortar. Ou se você não tiver uma tesoura, também não tem problema. Você pode rasgar naquele pedacinho que ficou sobrando. Lembra os dois dedinhos que ficaram sobrando? Se for muito difícil para vocês, pode pedir a ajuda de um adulto na sua casa. Aí você vai dobrar para fazer a perninha do coelho de um lado. Dobrei de um lado. Vou virar, vou dobrar do outro. Mas acho que está faltando alguma coisa nesse coelho. O que vocês acham que está faltando? Ele ainda não tem olho nem boca. Vamos fazer o olho e a boca? Vou fazer um olhinho e a boquinha. E está pronto o nosso Roberto coelho esperto. Para vocês brincarem e fazerem ele voar pela casa de vocês. Gostaram? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho